Anastácio Pimpinela 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 Os parasitas são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim. Os parasitas são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim. Os parasitas têm a reação. Anastácio Pimpinella Diretamente de Limeira, aqui não é a Califórnia brasileira, mas os estúdios mais ecoados do Brasil, a coisa mais doida que podemos imaginar, é isso mesmo, Brasil. A XTV está no ar de novo, e dessa vez não tem modo just sharing não, aqui eu vou pular diário para o jogo, porque eu estou cansado, abri mais cedo, eu estou, foda-se, para qualquer tipo de calendário, os caralho. Hoje estamos com o Discord aberto, venham, venham assistir junto comigo essa live. Por quê? Porque eu não estou afim, mano, de fazer muita coisa. Inclusive, se você estiver no Discord hoje, eu estarei com a visão da live lá primeiro, e a visão da live no Discord é privilegiada porque você não tem delay e você já está escutando e tal. O que eu te recomendo? Xistão, vou estar no Discord com você. Irmão, faz o seguinte, deixa a live mutada, mas não através do mute do player da Twitch. Você vai mutar usando ou a extensão mute tab, ou você vai deixar o Chrome mutado. Por quê? Toda vez que você deixa uma live no mudo total do player da Twitch, você não conta a visualização. Isso não ajuda o seu strummer local. Use a extensão de mutar abas, ou desabilita o áudio no Chrome, ou no seu navegador de preferência. Mas estaremos no Discord com o Canabé, com essa visão que vocês estão vendo aqui da live, estará no Discord. Beleza? É isso, e vamos para a Rissui! Vamos continuar a nossa saga de ontem. Ontem a gente parou o quê? Pegamos a Ponyta Shiny. E o que eu vou fazer, mano? Eu acho que vou deixar ela do time e vou tirar o Floatzel. Por quê? Estaremos com dois pokémons de nível baixo, eu sei. Mas é um Rappi Dash, que a gente vai poder evoluir mais pra frente, certo? A gente vai estar com o seguinte hoje. A minha estratégia é, eu vou deixar dois pokémons de level mais baixo, que é Eevee. Eu vou evoluir pra Sylveon depois. E eu vou colocar a Ponyta Shiny no lugar do Floatzel. E a gente vai ter o nosso time montado aí. Xisto e o Drip Fun. O que a gente vai fazer com ele depois? O Drip Fun, por enquanto, mantém. A gente vai manter o nosso time principal agora, com G-Watch, Staravia, Luxu. Fudeu! As ideias do moleque já tá tudo errado, já. Cara, eu não queria tirar o Bidouf. O Bidouf é forte. Só que, tipo assim... O Drip Fun é muito mais útil pra mim. Por quê que acontece? O Bibarel, a gente já tem o G-Watch pra Pokémon de água. Então, eu acho que eu vou de Star... É... Bom, beleza. Deixa eu abrir o Discord aqui. Bom, o Discord está aberto. Alexa, abrir Silk. Não posso esquecer também de dar Lurk pra Peach. Alexa, abrir Silk. Ô, caralho! Você viu que teve um boi que a Alexa pode fazer com o mundo? Não. Na moral? Aham. Hoje eu não pedi nada pra ela, mano. Eu só executei as coisas, tipo... Ou que a minha Alexa é o Echo Show, pra quem não sabe. Que é o com touch. Eu só, tipo, fui digitando as coisas. Porque, às vezes, é mais rápido do que eu falar. Tipo, eu tô no meio de uma reunião. Eu vou mutar o microfone e começar a falar, tá ligado? É... Aqui vai pra Twitch. Caralho! Bom... Mas, enfim. Ela tava dando umas travadas mesmo, mano. Tá, o que que nós ia fazer mesmo? É... Trocar de input. Lembrando que estamos com o Discord aberto, pessoal. O som do Discord, obviamente, vai estar mais baixo, mas... Você já abaixou a ISO do jogo, Bela? Não, nem baixei nada. Quem é que você quer a ISO, mano? Eu consigo pegar pra você. Então, eu deixei o link lá. É, aquele link já... Aí, isso. Não, ele deve ter. É pra ter. Aí, o que que você faria no lugar? É... Peraí, deixa eu só tirar umas coisas do... É... Pega um Garurumon, bora. Peraí, o Bruno falou que vai pegar Garurumon aqui, mano. Cara, isso aqui realmente pode ser útil. Mano, peraí. Será que eu, tipo... Caralho, o Eevee é compatível. Só que eu não vou fazer o Eevee virar Vaporeon. Boa noite, Belip Fruno, diz. David Aon. Coloca o nós aqui, Davizão. Belip Bruno, não moide. Vou ser moide, porque eu moido. Mentira. Vamos ver o Eevee. Peritinho. É... Eu vou tirar o Bibarel. Então... Caralho, pior que eu tô com uns Pokémon Pika aqui. Tipo, um Ripodown. Revolução do Ripotas. Essa bosta desse Skunk Tank. Mas ele tem Flamethrower. Mas eu acho que eu vou... E... Caralho, cadê a porra do Rapidash? Ah, eu levo 14 do Bonita. Mó sol, meu piercing tá doendo. Mó sol... Caralho, eu acho que eu tô... Tô Boomer, mano. Não entendi o que o Davizão falou. Caralho. O Patirizo tá... Piquem Spark Crunch. E o Camp Pet the Dog, não... Infelizmente, não dá pra petar o dog. É... Então tá, o nosso time vai tá formado de... Sponita. Starraptor. Luxray. Dripfin. Mano, se bem que... Eu vou dar uma olhada aqui. Acho que eu vou ensinar... Ixaku! Choque do trovão! Pro meu gatinho. Porra, nem o CJ cansava tão rápido, mano. Quando corria. Vou começar pelo Luxray. Charge Beam. Que bom, eu não posso ensinar pra ele Thundershock. Bela bosta de Pokémon... Vamos ver. Vistical Fire? Weevee pode aprender o quê? Porra, Shadow Ball não é uma má ideia pra ensinar pro Weevee, viu, mano. E se eu só tiver o Weevee, mano... É, learn. É, caralho. Luminous Wind, Focus, Energy, Rest. Video Watch tem alguma coisa de útil? Ice Wind, X-Scissor, Rock Smash. Nossa, vai tomar no cu. Aqui eu não tenho o Thundershock. Thunder Punch, Charge Beam. Caralho, eu só tenho o meu... Esse é o meu Luxo, né? Que tinha padrão. Agora, Cadê? O que é o Luxo, o Alpha? X-Scissor, Level 4. Ficou. Maluco, tô começando a ficar em choque. Eu não joguei um Luxo Alpha fora, né? Vamos pensar um bocadinho. Esse Luxo Ray é outra fita. Luxo, esse é o Luxo que eu peguei. Ah, tá aqui, caralho. Pelo amor de Deus. Mas não compensa. Não compensa. Não compensa. Mas não compensa. Mestre Moons. Bom, firmeza. Então agora a gente vai pra missão mesmo. Eu ia estar com poucas ideias. Eu também estarei com poucas ideias. Ah, entendi. Moritinho. E o Kempede Dog? Não. Ah, Kempede Dog. Olha, tem Outbreak de Kombi, velho. Ursa Luna é a evolução do Ursa Rig? É isso mesmo. Ah, tinha uma missão aí. Eu tinha que ter esquecido. Então tá. Pra gente completar aquela missão, eu tenho que pegar um Patirizo, que eu tenho já. Esse aqui que tá muito melhor. Eu vou colocar no lugar do Luxo Ray. Só pra gente ter um Pokémon elétrico. Ah, peraí. Agora que eu entendi. Eu tenho que só ter o Patirizo e mais nada. Peraí. Só pra não dar XP pros Pokémon, caralho. Filha da puta. Fiquei com raiva desse cara agora. Caralho. Vamos ver. Vamos ver. Ahhhh... Ahn... R! Vai vencer na base! Boa! Matando o Serene! Vai vencer na base! Boa gente! 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 Então, firmeza. Agora de missão, a gente tem o quê? Ursa Zring. Nossa, mentira que o nome é Ursa Zring. Bom, firmeza. Aqui a gente tem o boss, que a gente não vai agora. Acho que a gente consegue deixar os pokémons level 40. O que a gente tem aqui de missão pra agora. Inset Run até aqui. Bom, não faço ideia. Vamos fazer uma coisa. Vamos ver como que tá a nossa Pokédex também. A Pokédex de papel. É, ficha a cor é outra fita. A gente vai ter que ver depois. Rapidash. Não tem aqui. Eevee, Abra, Stuntler. Não vai ter aqui. Se tiver aqui, eu não sei. Não, não tem aqui, não. Permi, Baneery não tem aqui. Psyduck. Psyduck tem aqui. Mas Paras. Paras tem. É legal pra gente terminar. Combi, Bilt. Combi tem aqui. Goulbat a gente vai precisar ter também. Mothin. Não tem aqui nem Mothin nem Das Tots. Rivler nós temos aqui. Shellos e Gastrodon também temos. Ah não, a gente não tem aqui, é tudo no outro mapa O que a gente não tem achado Bom, beleza, o que a gente puder aqui Por exemplo, ali tem um Ghastly Apesar de eu odiar esse grandissíssimo filha da puta Vamos ver Mano, a minha tela tá dando uma piscada E eu tenho certeza que esse cabo HDMI zoado que eu tô tendo aqui Carne Vine, eu acho que a gente também não tem completa na Dex, mano Aquele Carne Vine vai colar pra cá Ou não, né? Ou eu posso estar extremamente enganado, como sempre O Carne Vine, filha da puta Só porque eu queria te capturar Ah, veio sim Se bem que eu não preciso capturar ele, né? Só preciso fazer isso aqui Maldito Oh, filha da puta, você vai morrer Ali a gente vai ter um Burmy Vai ser bom pra nós aqui Grabo Corre aqui, dá um Paras Ali tem um Paras e um Pichacu, mano Não, isso não é um Paras, é um Parasect Parasect eu não tenho mesmo Caralho, o Parasect é cego, mano Acho que eu não vou matar ele Matei ele Enxergo? Opa, opa Que agora a gente vai ter o que? A nossa melhor evolução até agora, mano A gente vai evoluir o D-Watch pro Samurote Só bora Brabo pra caralho É isso mesmo, Samurote Que da hora, mano Ah, filha da puta Que é assim que mexe nos ataques Dessa porra desses Pokémon Gostei, caralho Nossa, na moral Ah, na moral que era assim Ninguém me falou nada Porra, eu com os mesmos ataques Desde sempre Tomando no cu Pra caralho Minha mãe falou Pra você parar de falar palavrão Pô, é só você colocar É, dar o ridinho No boca limpa Mas essa aí eu faço pra você Da visão depois dessa aí, ó Só por causa da sua mãe Uma pessoa de muito respeito Muita gente fina Pronto Eu mesmo me dei boca limpa Por dois minutos Mas porra, tô chateadão, hein, véi Porque, ó Astonish Nossa senhora Adeus, véi Extrasensory Maluco Eu tô com raiva Dessa Dessa Bodega Aqui agora Vocês não tem noção Quanto Change moves Olha, mano Tem close combat Pra close combat Não dá Porque Né Omnus wind Que é brabo Pra caramba Brave bird Double head Mano, eu acho que eu vou colocar O minus wind É, eu vou colocar o minus wind Aqui no lugar de gust Mano Brabo Brabo Demais, mano Não acredito que a gente tá aqui Esferrando até agora Porque ninguém tinha me falado isso Não é o Eevee Shadow ball Que é muito melhor que tackle Tá bonita Que deve ter flame power E ela não sabe, não Beleza Tem um anon Tem um anon ali, gente Pelo amor de Deus Chegamos no letreco Caramba Caramba A gente tem um anon agora Ash Ketchup O menino que não sabia pular por volta de uma Uma fogueira Eu quero andar lento agora Porque eu quero pegar O Sainoy ali Por enquanto eu distraí com o Starraptor Ah, o Sainoy eu já tenho o research dele completo O Carnivine Eu não sei se eu tenho o research dele completo O Carnivine eu tenho também Mano, se eu tô o research dele completo Eu tô se for o Pokémon, mano Ah, é verdade É aqui onde eu consigo o Onix Onix e isso com o tanque ali Aqui só vai ter isso com o tanque Estão aqui, cara Estão aqui, cara Não devia ter errado a Pokébola E aí Lindo Parabéns Pular Eu preciso de... Mas é... Por cor Não deu tempo Vou fazer uma fita aqui. Ah, eu não tenho agora. É Tumblestone. É diferente. Porra, isso aqui tá pior que Minecraft, mano. Toda hora você perde a porra de um recurso importante. Deu um foge. Não, deu um... Oh, é isso. Eu vou cortar as penas do gato. Eu vi Tumblestone. Ah, Tumblestone tá ali. Bora. Parece que eu caio direto no Onix. Tem que ir embora. Isso fica super legal, filho. Ainda evito meu ataque Aí lascou Pelo menos agora eu já consegui muita informação nesse tanque, apesar que ele lutasse contra mim. Tudo isso é liguei, gente, pra não falar que eu fui um completo inútil. Pelo menos agora eu vou fazer isso. E aí No popote Mentira que não me reconheceu não, irmão. Tchau, tchau. Vamos, vira o gordalho. Ai, foda. Ai, foda. Ai, foda. Caralho, isso aqui é chatão, velho. Caralho, isso aqui é chatão. Canca aí então, fio. Eu só queria ver o samurai de fazer isso. da puta Oi Ai fudeu Ah vamos ver o que a gente tem de poção aqui você vai tomar poçãozinha e é isso é uma singela homenagem ao tangela eu preciso de tambos que eu não tenho E aí Nossa sério que vocês estão me trocando por Brasil e Paraguai velho Porra me senti chateado agora hein Infelizmente mano Os caras estão trocando essa live que só deu amor por Brasil e Paraguai E nem o Romero vai estar jogando Mentira acho que vai O único Paraguai que eu respeito E aí E aí O Império Babuena Morreu Muito bem bonitinha Você pode ser fraca Você pode não ter o público Mas você me tem E aí 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 Amém O criectoneleiro tá assim, mano, o que que esse cara tá fazendo, tá ligado? Aí Ó, acho que coisa é de recurso agora A fortuna a gente tem A gente só não tem tamborstone, mano Eu nem encho o saco Não, eu não quero Tretar com nenhum de vocês, gente Eu só quero Recursos minerais Um Onix Alpha, mano Sai, cuzão das ideias Então Ai Ainda tomei Pronto Onde já se viu Que ele bateu nos meus Pokémon, cara Não Eu só preciso de Vocês viram esse Onix, mano Só que ele achou que era level 50 Chegou pro meu Samurote e falou assim Aí, irmão Isso aqui não é pra você, não Otário Mano, na moral, pessoal Tô precisando de tamborstone Eu não tenho tamborstone Eu tô precisando Urgente disso Tamborstone é a pedra Que a gente usa De crack Pra fazer pokebola Vem ali Ah, safoda, Bobat Eu não tô aqui De tretar com ninguém Agora, mano Acho que a gente consegue Subir aqui Eu preciso achar um jeito de subir Porque aqui parece que tem pedra Mano, eu me sinto muito Noia falando isso Preciso subir aqui Porque aqui tem pedra Bom, mas Foda-se Preciso mesmo Nunca aprezei tanto De uma pedrinha, mano Mas eu preciso De um Parasect Também que eu não tenho De um Parasect Não morreu Tá, mas isso não diminui a escassez De recursos Que nós estamos Aqui em cima No Lake Valor Não tinha, né? Não, não tinha Vou sacrificar ele não Meu Deus Ai, quase que eu morri aqui Gênio Será que alguém tem pra vender? Existei Ah, não sei porque Que eu invento Tipo a Vilas Bom, vamos caçar Tamblestone aqui, né? Não, aquela é Black Tambor se a gente quiser Na normal Tá bom Tá bom Fechou Pega a planta Pegamos erva 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 é sempre bom ter Nesse jogo Mano Eu não vou ficar gastando Com Pokémon não Porque a real é Eu tenho Dá pra fazer umas Não, eu preciso de É, eu não tô muito bem Nessa história não Nossa, que cheiro De anestesia Que tá na rua, mano Nossa, parece que Virou um caminhão De anestesia Essa porra Aquele cheirão Mano De médico Velho Não, eu preciso de Minha Zitanguela sincera, preciso muito achar recurso para fazer Pokébola nessa bodega. Não quero saber de vocês, tem um carnival em chapa ali, meus sinceros e honestamente eu não me importo com vocês. Só se nós trocarmos de mapa, na moral. Fidufe... 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 Meu pai amado! Fidufe... Não, não estou aqui de vocês agora. Ai! Fidufe... Pelo amor de... Arceus, velho! Fidufe... Eu só queria achar pedra. Ainda estamos com visualização de Pokémon, mas... Não, não está não. Não faço ideia de onde estamos. Olha, o jogo para não falar onde você está, ele coloca esse sombreado... Olha o Ursa Ring ali. Onde está? A gente não tinha chegado aqui antes. Aqui tem Ted, Ursa e Ursa Ring, mano. Mentiroso que ele não tem nem como subir aqui, mano. Fidufe... Fidufe... Vai tomar no Cuco, eu gastei duas Pokebolas... Duas Reach Balls nesse Corno. E nem para ele dar o ar da graça, mano. Fidufe... 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 Vou fazer uma fita aqui. Vou pegar um Stead Wyrsta que tá ali. Bateu logo no chifre da coisa bonita. Caraca, ele já começa level 29, mano. Mano, eu tô sentindo que aqui não tem Thumbstone, na moral. O que eles tem pra cá? O Ter Twiggy! O Ter Twiggy! Coitado, ainda macetei ele! Pegamos um Ter Twiggy! O Ter Twiggy! O que você quer comigo? Eita! Quase que eu morro, mano! Caralho, que susto! Aqui a gente tem aquela velha classe de Pokémon, o Pokecorno. Tchau! 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 Obrigado, Sarah Rapper, por você não que eu tô... Opa, explodiu? Pelo? Alguma coisa? Quanto susto que eu tomei com essa porra desse jogo! Agora eu entendi onde o Hulk capturou o Hulk! Eu sou o Tertwig, mano! O que os animais dessa porra desse Pokémon não podem aprender com o Bidoof? Como se gentil... Ufa! Tô longe! Bom, vamos dar uma explorada, então, lá no outro lado! Até amanhã! Vamos lá! Então, pacifica, Stardust vai... Vamos passar os... Ó, 7k! Vamos ver! Bonita a gente completou, então! Diwalt completamos! Paras completamos, que é ótimo! Burmy também! Cursoring estamos level 6! Luxury level 7! Ghastly level 5! Tangela completamos! Stank completamos também! Onix também! Ripodown e Ripopotas... Ainda não! Lictang e Patirizo! Patirizo estamos bem! Samorote a gente vai aumentando com o tempo! Anon! Dead Ursa e Turtwig! Bom saber! Caramba! A gente completou 6, mano! Nessa! Pegamos... Tem aqui bastante coisa! Tem bastante ponto! Continua! A gente vai agora... Eu quero explorar esse canto aqui! Eu quero saber o que a gente tem pra cá! Ah! Entendi! Eu não posso dar a volta! Eu não posso dar a volta! Por aqui! Eu tenho que dar a volta por aqui! Eu tenho que dar a volta por aqui! Que bom! A gente não estou em nada! Olha! Daqui não tinha vindo ainda! Sai daqui! Para chato! Olha uma Wisp! Vamo lá! Eu fiquei chatos! Eu não estou a fim de irritar vocês não! Isso aqui está com cara de lugar que vai ter Pokémon Alpha! Falei! Percebi a Alpha! E tem alguma forma suave de voltar para cá! Então, eu empatirizo o Alpha ali! Puta! Na moral que tinha uma Wisp ali! Pera aí! Ele tem um Goldunk! Eu não posso esconder! Ele variazinho! Caralhão! Dock! Porra! Isso aqui é um Pokémon? Não é um Pokémon! Ah! Tem como voltar para a sua árvore! Beleza! Ah mano! É aquilo! Querido! Eu ofereço o Pokémon! Se ele não quer ser capturado! A gente dá um jeito! É isso aqui! Que bem! Eu acho que não sei! É isso! É isso! Eu acho que não tem uma história! Aqui é uma level 3 Coragana que é level 3 Aqui ó Rosélia Rosélia tá no nível 5 Bud de 8 Bom, é isso Vamos passar do lado aqui Ele partiliza o Alpha então Aqui tá com cara de tá X de Alpha Na moral Pouts Grabo, pô de quem? Salve, Bruninho da Fimose Como que cê tá, meu bom? Gol de quem? Mano, peraí que cê tá muito baixo Cê tá absurdamente baixo Mas é porque esse pile eu devo ter configurado Mais baixo do que o normal Nossa, deu até Faz aí meu caro Bruninho da Fimose Como que cê tá, meu bom? Mano, do nada meu computador começou a mandar BC, 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 BC Opa, chat, 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 vocês estão aí? Opa, opa Travou tudo aqui Aí, voltou a câmera Voltou a placa de captura Fili Bruno, tá me ouvindo? Ah, então tá bom É, então Arranjei um BOzinho de leve pra minha cabeça Conta pra nós E de quem que foi o gol Que agora eu tô te escutando Não consegui ver até lá Ô, caralho Tá checando no VAR Ah, bosta É, tá de boa Ué, conta pra nós Qual que é o BO Ó, vamos ver se é leve pra cabeça Ou se a gente vai ter que chamar a polícia A polícia da beleza Ai que agora a porra do jogo ficou sem som, mano Ô, o brasileiro não tem um dia de felicidade Monitorar ele era áudio Eu sei que tá com áudio Mas eu sei por que que não tá reconhecendo Por quê? Porque o dispositivo de monitoramento de áudio tá errado Mano, do nada Ficou sem som na porra do bagulho No jogo No jogo pra vocês vai tá com som, mano Mas pra mim não vai tá aí É isso aí, vai tá osso Pera aí Pô, vai tirar pra fora, mano Aí, agora foi Agora foi o som É... Minha mãe não tem capacidade de administrar o 64GB interno E o 64GB do cartão SD externo Aí eu comprei um cartão de 256GB pra ela Tá, eu sou a sua mãe Como eu vou clonar essa porra sem perder dados pra caralho? Explica melhor Porque... Não sei se você sabe, mas tipo... Ah, perdi o Haltz Ou não, não perdi não Ou não, ou não, ou não ainda Mano Explica pra mim a situação Porque qualquer coisa é Ctrl-C, Ctrl-V, irmão Perdi o Haltz Caralho Ok, então... Não, isso, eu entendi O cartão tá cheio Mas vamos entender melhor essa situação Tá falando com o técnico de TI, mano Pelo menos alguma coisa eu posso te ajudar Tá falando com o técnico de TI Sim, exatamente É basicamente isso mesmo, Bruninho Só precisa mesmo Tacar uma... Tipo, a pasta no PC e bala O cartão microSD, geralmente pela formatação interna dele Ele não precisa de mais do que isso, manja Não, não dá ruim não Eu faço isso direto O Switch eu faço isso No meu celular eu faço isso Quando eu uso o cartão no meu celular Tipo, principalmente eu vou precisar Mano Mano Ser bem sincero com você, mano Fica tranquilo Aí, fodeu Peguei o peixe Ai, fodeu Para de gastar pokebola, mano Você não tem recurso pra ficar fazendo outra Bravo, peguei Barbolt, peguei Boa É, vamos lá Te entendo, irmão Te entendo bem É... Já tive bastante problema com o cartão microSD Mas Android, o que eu falo? Primeira coisa Desliga o celular Sempre que o celular é desligado Você vai fazer isso Copia tudo Ctrl-C, Ctrl-V De um cartão pro outro Ou copia pro PC Depois do PC pro cartão Melhor fazer isso Do PC pro cartão Do cartão pro PC E fazendo isso É... Você não vai ter problema Na hora de copiar os dados Vou ser bem sincero Pronto, que era mesmo? Pronto, que era mesmo? Ai, ali tem Tumblestone, mano Pronto, que era mesmo? Pronto, que era mesmo? Não, tá A gente tem que ir pra cá É possível de eu passar? Tem uma possibilidade de eu passar por aqui, mano. Ah, tá de boa. Não vou atacar ninguém agora. Vou ficar suave na minha. É bom saber, mano. Pra saber o que a gente vai ter pra cá. Ah, tá. Tem só um gigantão alfa. Das ideias. Não. Não quero vim aqui, não. Nem você. Eu quero vim pra cá. Esse jogo deu vontade de jogar Final Fantasy XII. Irmão, esse jogo tá me deixando feliz em jogar Pokémon. Isso aqui tem cara de ter alfa, mano. Não, pior que não. Ah, mano. Mas, assim, eu tô curtindo para caralho esse Pokémon, tá? Assim, é demaiszão da ponta. Ah, eu tô curtindo. Uh, vai. Uh, vai. Um. A maior crítica que eu tenho hoje para Pokémon é que é uma franquia anual. Eu não acho que é bom lançar Pokémon todo ano, não. Mano, os caras se perdem. Os caras se perdem e muito. Um franquia anual, velho. Tá, ali é o nosso boss. Beleza. Ali é o nosso boss. Se for de 4 em 4 anos, esse jogo... Mano, por exemplo, eu vou te falar uma fita, Bruninho. Eu acho que esse jogo aqui, ele vai ser premiado se pá, jogo do ano. A minha esperança é Kirby, que tá pra lançar também. Que esse jogo, independente da live ou não, eu vou comprar ele e vou jogar absurdamente. Porque é o jogo que eu mais espero assim, porra, em muito tempo. Mas é... Então, esse jogo eu tenho quase certeza, ele vai ser premiado o jogo do ano e tal. Ué, o que eu fiz que deu um puta de um efeito na Pokébola? A própria Pokébola do efeito. Ah, vai tomar no cu dessa porra da seleção brasileira. É... Mas esse Pokémon aqui, mano, ele tá muito bom, mano. Ele tá, tipo, bonzão mesmo. E eu não falo isso por ser fã, mano. Eu falo porque, tipo assim... Pô, dá pra ver, velho. O jogo ali... Ah, não tem o gráfico mais lindo. Eu tô que se foda pra gráfico, pra ser bem sincero. Ele não tem o gráfico mais lindo. Ele não é a coisa mais perfeita e a mais bem feita. Mas ele tá redondo, mano. Ele tá redondinho. Ele tá gostoso de jogar. Ele tá me dando diversão. Eu, sabe quanto tempo faz que um Pokémon não me faz isso? Desde Diamond and Pearl. Eu tava assim com os remakes do... Da quarta geração. Mas agora eu tô mais ainda, mano. Ah, olha o cara passando a calde onde tem Pokémon Shine aqui, mano. Gráfico, obrigado. Eu também concordo. Gráfico, pra mim, nessas horas, é secundário. O importante é eu curtir o jogo. E o meu sistema gástrico, pra funcionar. Peguei. Mas tá feio o jogo mesmo? Tá passando onde? Na TV abaixo aí de esgoto? Nice. E essas pérolas? Depois que joguei Roller Coaster, Neopets, essas pérolas aí... Concordo, irmão. Concordo. Puta, Neopets era gostoso pra cacete, mano. Que saudade de um jogo, tipo, pique Neopets mesmo, tá ligado? Exato, tipo assim, mano. A questão é, foda-se gráfico, tá ligado? Se você tá se divertindo com a porra de um jogo... Sá foda, irmão. Como diriam os bons angolanos, o Onix Shine tá aqui ainda. Ah, o Onix Alpha sumiu daqui. Que triste, Bruno. Que triste. Neopets foi onde eu aprendi a administrar dinheiro. Mano, meu sonho, na moral, sabe o que era mesmo quando eu era pequeno que eu jogava Neopets? Era pros meus pais terem dinheiro pra eu comprar um bichinho do Neopets na Renner. Que tinha, mano. Tinha um bichinho que eu tinha. Que era da hora da Fusar, que eu lembro até hoje. O comercial perfeito na minha cabeça, mano. O meu sonho era ter um bichinho de pelúcia do Neopets. Eu, tipo assim, eu via na TV e falava assim... Pai, mãe, tem na Renner. Olha na Renner. Tem uma Renner no shopping perto de casa. Perto de casa, caralho. Era 40 minutos o shopping na época. Mas, porra, tinha Neopets. Eu queria Neopets. Mano, se você for ver, Neopets era absurdamente amplo. Mano, sim. Sim pra caralho. Porque, mano, Neopets, além de amplo, ele tinha um puta de um público, velho. Mas pra muito mais. Pra muito mais 300 horas. Eu não sei quantas horas eu perdi em Neopets. Porque era, tipo assim, eu chegava da escola, tinha... Sai daqui, carne varichada, umas ideias. Chegava da escola, ligava o PC. Neopets. Tipo, eu podia estar jogando, vendo um vídeo, fazendo tarefa de casa, mano. Neopets era só deixar o jogo, velho. Você não tinha que fazer nada. Você não tinha que pensar. Você só tinha o Neopets, mano. Vai, 3. Agora que eu vi. 300 ou 3 mil? 3 mil? E sim, eu concordo perfeitamente com o que você disse, mano. Eu não precisava de muito. Eu só precisava, tipo, entrar no site e deixar o meu bicho, dar comida pro meu bicho. Com o meu bicho ficar feliz. Veja, tipo... Eu nunca precisei de muito pra ser feliz com o Neopets, mano. Vai, vai. Vai, ainda a gente conseguiu um bom dinheiro. Mas é que a gente batalhou bastante agora. Bom, vamos pra... Vamos pro boss, né? Nossa, que raiva que eu fiquei dessa Rosélia, filha da mãe, mano. O Yama a gente completou. Bravo. Completamos o Yama. Rosília. Luxray estamos completando. Vou mostrar pra minha irmãzinha de 12 anos. Não aguentou jogar 10 minutos. Mano, eu vou falar uma fita pra você. E tem até um mini documentário sobre isso. E Neopets mudou tanto. Tipo, não é que mudou. Mano, Neopets tem uma seita por trás de Neopets. Tem uma igreja por trás de Neopets. E eu não tô zoando. Sem zoeira. Neopets vendeu pra uma igreja. E isso aí mudou muito Neopets. Mudou pra caralho num ponto. Que é bem ruimzão pra gente. É, eu não tô zoando não. Depois eu vou caçar o nome do vídeo e mando aqui. E é real. Os 12 Neopets falando da igreja, tá ligado? Que eles seguiam. E tipo assim, Neopets mudou tanto por causa dessa igreja. Mano, tipo assim, era um joguinho que nós jogávamos por diversão, tá ligado? E depois se transformando. Não tô zoando. Se você quiser, tipo, ir dando uma caçada. Deixa eu pensar como que eu vou fugir desses gatos de chato do caralho. Aí, consegui. Mano, dita em inglês Neopets Church no YouTube. Vê se você acha alguma coisa. É, peraí. Vou fazer uma fita aqui que é importante pro jogo. Peraí. Vou caçar o vídeo aqui. Vou caçar o vídeo e vou mandar aqui no chat da Twitch. Peraí. Neopets Church. É, que tem controversy, né? Que, tipo... Tem uma história da controvérsia do Neopet. Aqui, ó. Como o Neopet foi vendido pra sintologia. Sintologia que é aquela igreja do Tom Cruise, mano. Que o South Park zoa pra caralho. Porque, tipo... Assim, eu respeito todas as religiões sérias. Apesar de, tipo, eu não concordar com a ideia... Tipo, eu entendo e eu sou religioso. Tem minha própria religião. Eu não concordo com a ideia das igrejas como elas são hoje. Isso aí é outras ideias mesmo. Mas, enfim. Eu não levo a sério algum tipo de igreja. É isso aqui, velho. Mandei o vídeo aí. Esse vídeo aí explica. Tá em inglês. Se você consegue usar a tradução automática do YouTube. Se você não souber o suficiente. Tipo, porque... Ninguém tem a obrigação de saber inglês. E eu também não tenho a obrigação de... Na verdade, eu tinha a obrigação de ter uma boa saúde. E meu estômago não tá colaborando. É só ir reto. Não, porra. Mano, cientologia... Sabe o melhor lugar que você vai poder entender o que é cientologia? Assiste o episódio de South Park sobre a igreja da cientologia. Que é quando o Stan vira o novo herdeiro da cientologia. É simplesmente nada. Isso é cientologia. É um jeito de fazer gente gastar dinheiro com igreja. É um bagulho ridículo. Isso é cientologia. Eu não acho que isso aí é muito uma sidequest não, tá? Bogbound Camp. Vamos pegar um pouco de XP. Vamos pegar um pouco de XP. Lava a boca dos gatos. Gatos que é da puta. Vai, não vai deixar eu lutar não, porra. Eu não vou perder o XP do Samurote não, mano. Eu vou reviver ele. Eu vou pegar um pouco de XP. Ae, ganhamos um... O rolê novo pertinho do onde a gente precisa agora. Caralho, o cara acabou de lançar que ele vai comer um espetinho de gato, mano. Dos gatos Pokémon. O que você fala, Deus? Perdão, cortei o seu. Gote quem? Gote quem? Eu gosto dele. A filha joga nas Europa. Gote quem? Gote quem? Gote quem? A filha joga nas bestas. Ah, não é só. Ah... Vou ver, vamos pro boss então, gente Chamou o boss Caralho 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 Toxigone Ah não Why? Toxigone Vamos tocar a fruta E ai vai vir o Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não A gente pode caçar? Ah Ahn Pera Ninguém se mexe Ali Acho que eu não te vi não ou não? Olha o Anon ali Filha da mãe Perdidaço das ideias Falou Vou dar um rolê O Gui está jogando Pokémon Caralho Caralho é um detector de... Fez O Esquerro Mais E Que É Ué. Onde está falando, mano? Onde está? Onde está? Não é aqui. Ah, achei. Dei um verso. Vamos ver. Ah, porra. Da hora, poder caçar tesouros. É uma Site Quest interessante para esse jogo, caçar tesouros. Ah, porra. 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 Ah, vamos falar com o professor aqui, mano. Ah, porra. Ah, tudo bem, gente. Vai, vai. Eu quero falar da porra do... Na moral, eu preciso falar para o cara da missão e ele simplesmente ignora. Que porra de professor é esse? O professor do meu pão queimou. Ah, chegou assim que eu cheguei. Eita que esse piso pediu para falar com o cara. Comandante é porque o bagulho está sério. Ih, olha os clãs. Olha o clã Diamond aqui. O cara está puto, mano. O cara está puto, mano. Ah, um Pokémon. Ah, um Pokémon. Um Pokémon também parauetente. Anle artery lápis silênDAR é o conceitoESS員. Ficou apontado, o cara está放ado e os quil começam de考ê-lar. Tinta, 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 tinta e tinta. Guarda o talaba. Então, beleza, a gente tem que ajudar a ninguém se fuder. Olha, tem notebook em promoção na Magalu, se você estiver procurando notebook, mano. Olha aí. Vou pegar um pouco de Adamant Vou pegar uma fita aqui, acho que só separar eles vão poder ajudar Não tem o que eu quero, eu queria tamborstone, mas eu não acho Caraca, mano, o nuguete de ouro aqui custa 10k? Qual que é aquela que a gente pode vender por muito dinheiro? Aqui, Stardust Pegamos 5k aí Dessa vez eu precisei comprar pokébolas maldito Capitalismo pokémol Peguei-se Peguei-se Pô, isso aqui é bom, eu A gente vai vir pra cá, vou rir Vai pro Hides Camp Porque vão pegar a Settle lá, a bolsa perdida, depois a gente vai pro boss, mano E também aqui vai ser bonzão, mano, pra gente pegar... Umblestone Aquele mapa não tem, mano Simplesmente a gente não tem os minérios mais necessários pra fazer pokébola Ah, Stardust aí, caralho E aí E aí E aí Aulating É O quê? A Tchau. Merda, eu não queria matar ele. Pra onde que eu tenho que ir mesmo? Isso aqui eu também não posso esquecer de farmar. Cadê? Nossa, vai se ferrar o cara que perdeu a bolsa dele. Cadê? 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 Peguei! Caralho, peguei o Mant nessa Alpha, mano! Fudeu o meu Drip Free, né, mano? Mas... Eu vou te dar prazer... Para que a aumentada, o que tem a bit na hora... Eu só posso fazer isso mesmo. Isso é tudo mesmo. Festa uma meta de combate na minha, mano? Ai, antes da pela frente, minuto na minha frente, Mano, agora dá pra tancar esse mapa aqui suave. Exceto o Snorlax ali ainda, que aquele ainda... Eu não sei muito bem como que a gente pode mandar um super effective aqui. Calma Snorlax, você não pode te atacar. Calma, pera, calma. Calma aí, eu xixi essa onda. Vamos pra borda da terra plana aqui, chat. Vamos detonar esse Geodude que vai estar aqui dentro. Final Direi da terra. Floral Nossa, essa mina perdeu duas coisas, né? A mina perdeu duas paradas aqui, velho. Na real, agora a gente já pode sair. Porra, os dois que o Pokémon eu capturei foi Alpha, né? Que doideira, mano. Graveler completamos. Mantlex estamos no meio do caminho. Voltando para o village, que a gente precisa trocar de mapa. Bom, vamos lá, gente. Nos finalmentes da live de hoje, a gente está chegando ao nosso fim. Vamos para o boss aqui. Acho que é Bog Bound, né? Vamos ver o que a gente vai pegar aqui. Ah, eu podia ter ido para a bola do Bound, né? Aí eu já ficava mais perto de pegar o bagulho perdido. E porra cá. Porra cá. E porra. Acho que a gente vai pular pra lá A gente tem como atravessar aqui? A gente não tem como atravessar aqui, caralho Nossa, na moral Mas nem fudendo, chat Me perdoa, a gente vai pro Lake Velo Pra cá Vamos fazer aquela volta clássica Já que todo mundo já tá enojado de saber Tá bom? Dá minha voltinha E vai Agora nós desce Deixa o saco Cuidado com o Conkis vai cair aqui, mano Pra não machucar o Ivern Pra cá Eu literalmente vim em paz, mano Não tô a fim de vocês aqui agora Ai, irmão Sai de perto Por favor Não tô a fim de vocês A gente vai para cá? Ah, se eu foder esses Wild Pokemon, vou ficar aqui parado assim, beleza, tá? Ah, tá? Vamos seguir o sentido azul, mano. Aresu aqui, mano. Hum. 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 Ah, a minha sorte, Staradia tá bufado. Mano, eu vou falar pra você, isso aí acaba com alguém, acaba de raiva, porque tipo assim, porra, as pessoas são... Na moral, as pessoas não sabem o quão chatas elas estão sendo apoiando esse tipo de gente na existência da Terra, tá ligado? Porque tipo assim, eu nunca vi ser tão chato quanto é esse tipo de gente, sabe? Mas como assim, X? Porra, pensa comigo uma fita. Tá lá, é mais um desabafo, meu, só que chega a ser bastante... Sim, porque tipo assim, infelizmente esse tipo de gente nega a existência de pessoas, de geralmente pessoas trans. E tipo assim, mano, isso aqui é um bagulho mais ridículo nos anos, tipo, depois de 2022. Sei lá, eu tô falando de 2022 porque a gente tá em 2022, né? Isso aqui é um bagulho tão ridículo quanto, tipo assim, mano, você negar a existência de alguém, você negar a existência por pura birrice, tá ligado? Isso aí é um desabafo meu também, mano. Eu me canso desse tipo de gente, velho. Eu não suporto esse tipo de gente perto de mim. Tipo assim, não é uma birra nem nada, tá ligado? Deu tantos amigos trans que, tipo assim, é duro, tá ligado? Você vê... Você vê, tipo, uma pessoa só tentando negar a existência da outra por... Eu chamo de birra, mano. Porque rádio pra mim é birra. Não vejo sentido na existência de rádio, não. E é isso, velho. Ah! Ah, vai tomar no puta aqui da volta do jeito antigo. Será que tinha um alvo? Não, mas eu não lembro ter visitado aqui ainda. Bom, Scarecrow, Murkrow. Ai, como eu odeio esse tipo de Pokémon nas horas que eu menos... Caralho, eu não tinha passado aqui ainda, né? Não. Tá, e aqui tem Murkrow. Nossa, o alfa me seguiu até aqui, velho. É... Tá, agora eu tô pronto. Te entendeu como transmasculino me dá uma raiva toda vez que eu vejo me tendo mais privilegiados ou que somos algo do tipo... Como se vocês quiserem... É, só os Pokémon fofinhos não é... Exatamente, mano. É tipo, como se você quisesse ter privilégios, é tipo... É um bagulho que, mano, não cai na minha cabeça. Não cai, não cai. Mano, é um bicho... Tipo assim, eu só me incomodo mesmo do jogo, tipo assim... É uma margem muito baixa pra alguns Pokémons de fuga. Nossa, isso me irrita profundamente. Só isso. Vamos lá, o bicho vai aparecer na minha frente. Eu vou tomar um sustão. Eita, porra, é a Tinkerbell. Nossa, é a mesma fonte do Zelda ainda, tá ligado? Vamos lá. Não é o jogo. Aí você precisa me dar um tempo, né? Ah! Ah! Nossa, fechou muito agora. Agora. Uma hit kill. Ai. Ah, mas aí como que eu ia saber? Ah, consegui. Brabo. Vamos. 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 D virtual para um. Vamos. 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 a gente vai ter só combi aqui Ah, não deu Tentei, tentei Olhei pra lá e falei Hum, vou tentar, madeira Nossa, aqui tem bastante madeira que, tipo, madeira dos bagulhos mais aleatórios desse jogo não serve pra nada basicamente e você, tipo, acha bastante aqui Pizarrão É isso Bom Vamos lá Boa Mano, esse volo aí esse cara não tá não tá me cheirando bem, velho Esse cara aí tá muito estranho pra mim, mano Muito, muito estranho Porque, mano ele aparece sempre perfeitamente ele sabe todas as coisas ele pode ser um mercante, mano mas esse cara tá esquisito pra mim Muito esquisito Sim, porque eu não aguento mais você, irmão Não vai evoluir não, porra caçum chatão É, você tá evoluindo já Vamos ver o que você tem de missão Preciso saber do seu cheiro É, chat, eu vou ver A gente vai triggar o evento aí pra próxima etapa e depois a gente vê o que a gente faz Tipo, eu tô pensando em só completar essa missão e vou de base porque a gente tá indo pra 11 horas da noite e eu tô cansadão das ideias já Meu Nick assistou mais um no Twitter Grande dia Brabo demais Mano, meu Discord nunca faz barulho Hoje começou a fazer Olha Isso, vai Come porque vocês são chatão, mano O Olavo de Carvalho Eco-socialista Ele está vivo e vai puxar seu pé O Olavo Eu poderia até rir dessa piada Mas eu vou falar pra você uma coisa Tem muita gente aí que tá Tá com, mano Por exemplo Hoje eu estou um pouco enojado, né Um pouquinho enojado não Um pouco náuseas e tal E o Olavo de Carvalho tá com, tá morto Descansa, viu, xisto Acho que vou um pouco pra cama ficar doente meio descansado Cara, é horrível É assim Nossa, mano Eu tô trampando demais, assim É uma semana que tá me puxando bastante É terça-feira ainda Mas eu acho que eu vou Eu acho que eu vou de base, mano Vou trigar esse evento aqui e vou cansada A gente tá indo pra duas horas já de lá Duas horas e meia Olha, peraí Eu quero saber que cor de cabelo que ela vai me dar Por que o cara quer que eu vou com ele pra Prelude Beach, mano Quer ver que... Ah, tá Que susto eu acho que eu ia te kenda Ah, tá Não sei por que que essas pessoas, não sei por que me pareceu assim, me pareceu estranho, ou não né. Se eu amo Pokémon, eu amo pra caralho, mano. Eita. Vamos ver o que ele tem pra falar. Ou seja, o cara me fez ir até a praia pra falar que ele tem medo de Pokémon e me deixar aqui. Ah, que filha da puta, e nem isso eu posso pegar a porra do meu cavalo de ouro aqui da... Qual que é o nome da mina mesmo? Ah, eu que não vou andar. É pra pegar o meu cavalo de fogo da Paula Fernandes aí. Vamos ver o que o comando a gente quer. Vamos pegar a missão daqui de baixo também já. Tá bom, tá bom. Entendi. Nossa. Vamos ver o evento. Aí a gente finaliza aqui. Agora a gente vai deixar a área de Pokémon fantasma. Aí, falei? 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 Olha que interessante, dependendo do ranking. Dependendo do ranking, ele não ia deixar eu ir pra lá. Mas é isso então chat, estamos indo para as nossas duas horas e meia de hoje, estamos indo para as onze horas da noite, eu estou começando as lives um pouquinho mais cedo para a gente ter conteúdos mais, não vou dizer curtos, mas conteúdos mais pontuais durante a semana, porque se vocês estão vendo o título da live, episódio 1, 2, 3 e 4. O 3 e o 4, que foi o de ontem e o de hoje, eles não tem uma continuidade tão longa quanto de sábado, sexta e sábado, porque esse vai ser o meu foco. Lives de sexta e sábado eu vou estendê-las, seja para 5 horas, 4 horas, por aí vai. Mas durante a semana de segunda a quinta, se eu conseguir fazer sempre de segunda a quinta, segunda e terça é certeza, quarta e quinta nunca é certeza. de segunda a quinta, elas vão ter esse período mesmo de 2 horas, 2 horas e meia por live, para a gente poder ter uma continuidade de conteúdo melhor. E também porque eu estou sempre cansado para caralho, porque eu trampo 8 a 10 horas por dia, mas não é assim, é porque eu tenho muita coisa para fazer mesmo e a gente tenta fazer. Eu tenho muitas lives falando sobre meu trabalho que eu acho muito da hora, eu gosto muito do meu trabalho, mas o problema é que tipo assim, o dia não tem 48 horas. Mas é isso então gente, a gente se despede daqui por hoje e é isso. Bom, um beijo a todes, a gente volta amanhã no mesmo horário, beleza? Uh! Falou todes! Tchau!